Deputado do Governo Aquilar Malo e Plenária, bem-vindo a debate do orçamento do Ministério do Saúde. E a sessão de debate do orçamento geral do Estado tem no Rio de Janeiro o Rua Nulo Resim Lima e a fase de especialidade do Ministério do Saúde mostrou o desentendimento entre o Governo do Deputado Sira quando a politização e o serviço saúde nhan no má atendimento sira. E a sessão de vice-primeiro-ministro, ministro-coordenador dos Assuntos Sociais e ministro do Desenvolvimento Rural e Habitação Comunitária, Mariano Asanami Sabino, lá consegue foi explicação nebedia a tampa posição sira lá foi o tempo no aquilar de seu Governo. A situação de começar lá controlado quando o Presidente do Parlamento Nacional decide plenária, pausa e em minuto balão já foi no governo pela resposta falem. Mas bem, depois de um minuto balão pausa, o ambiente é na fata e na calma e a votação final do orçamento do Ministério Sourinho. Quando a politização, a saúde, a educação, a todos eles estão, pronto, agora a gente vai com a alheia e a gente vai com a alheia. Aqui está a aquela maldade. Pronto, agora a gente vai com a alheia. Politização desde o início que é dano. O Governo ainda não é esforço para a saúde, a bela e a gente vai com a politização. A saúde é a educação para o Estado, para a nação. Não é deputada Fretilin, no Rima Alcatir clarifica a situação que acontece. Tamba explicação, o vice-primeiro-ministro unha na cônomo retórica, enquanto o assunto, o NB indica, no ministro da Saúde, o Loloz precisa resposta. Então, acontece um colapso da saúde do NB Itarrasoro. Mas hoje, o senhor vice-primeiro-ministro, mais populariza, usa o populismo, a linguagem populista. Em vez de responder para a questão que a NB apresenta, ela responde mais retórica e mais justificativa. A NB, a ligação, o José da Mãe Russo, para que o Koko defende a situação, a NB Itarras enfrenta ela. Mas quem não é orçamento do Ministério do Saúde, o montante, passa o voto a favor a abstenção do NB no contra zero. Equipa cobertura, Gêmen.